Portal Forrozão do Madeira Chega bem pra cá, vem se balançar Que hoje a noite é nossa, quero te namorar Você é tão linda, menina vengosa Quero beijar sua boca, tão deliciosa Me leva pro seu mundo, me faz enlouquecer Amor, não me deixe sozinho na solidão Você é a dona do meu coração Amor, não me deixe sozinho na solidão Você é a dona do meu coração Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Positivação do Forró Alô, Helgo, Alô, Helgo, pessoal Chega bem pra cá, vem se balançar Hoje a noite é nossa, quero te namorar Você é tão linda, menina vengosa Quero beijar sua boca, tão deliciosa Me leva pro seu mundo, me faz enlouquecer Amor, amor Amor, não me deixe sozinho na solidão Você é a dona do meu coração Amor, não me deixe sozinho na solidão Você é a dona do meu coração Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Não faz isso comigo não Amor, não me deixe sozinho na solidão Amor, não me deixe sozinho naCon E para o Zé Josbal Portal Falação do Madeira